Nós estamos fazendo uma série de sermões, de ensinos sobre amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, ou seja, uma série sobre o primeiro mandamento e como que Jesus define que o primeiro mandamento precisa estar em primeiro lugar, ou seja, nós estamos fazendo uma série sobre a importância de amar a Deus acima de tudo, a ponto que esse amor seja o elemento que guie nossas escolhas, toda a nossa vida e nossa definição de sucesso, de ser bem-sucedido, ok? Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 1 diz assim, estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar, não deixem de cumpri-los na terra em que em breve vocês possuirão. O que ele está fazendo aqui nesse versículo é repetindo ensinos que o povo já tinha recebido anteriormente. E o motivo pelo qual ele está repetindo, que Moisés está repetindo para o povo, os ensinos que eles já haviam recebido no passado, é porque a antiga promessa que Deus tinha feito para eles, de eles herdarem uma terra, estava a ponto de se cumprir, estava em vias de se cumprir. E eles possuírem a terra não era qualquer coisa, não é um detalhe. A gente talvez está acostumado a cantar algo do tipo, caminhando eu vou para Canaã. E no fim, isso pode só demonstrar que a gente não entende nada do que significa a terra de Canaã. A terra de Canaã não é o céu, não é ir para o céu. A terra de Canaã, a terra prometida, é um lugar onde Deus decidiu que ele iria fazer como que uma base de operações para redimir e recuperar toda a terra, para que ela novamente pudesse ser um lugar onde a presença dele iria habitar e onde a glória dele iria encher a terra como as águas cobrem o mar. Ou seja, a terra é de tremenda importância no plano de Deus. Foi isso que ele falou para Abraão quando ele encontrou Abraão em Gênesis 12. Sai dessa terra que você está morando e vai para a terra que eu vou te mostrar. E qual seria a consequência disso? De Abraão sair da sua terra e ir para uma outra terra e nesse lugar ele se multiplicar e se tornar um povo numeroso. Todas as famílias da terra seriam abençoadas como consequência disso. E esse basicamente significa reversão da maldição do pecado que nos afasta de Deus. Então entende? O povo de Israel é como que um veículo de redenção de Deus. É como que o meio através do qual Deus vai abençoar as nações. Só que esse povo precisa ter nessa terra um estilo de vida que permita que o reino de Deus, que o poder de Deus, que a realidade de Deus invada a terra e toque a terra. Eles precisam não apenas estar naquela terra, mas eles precisam se tornar um padrão para que as nações olhem para eles e queiram ser como eles. Então, quando eles estão entrando na terra, há esse relembrar, Deuteronômio é isso, é um relembrar da lei de Deus, que é o princípio de como nós devemos viver. E nesse momento, enquanto ele está lembrando eles de tudo o que ele poderia dizer, a primeira coisa que ele vai dizer no versículo 4 é Ouça, ó Israel. E essa frase, essa expressão, ouça, ó Israel, Ela é tão importante na palavra de Deus Que ela se tornou parte da tradição judaica de oração Chamada o Shema, ouça Israel, Shema Israel Isso é orado constantemente no judaísmo Pense comigo Tudo o que Deus mais quer É que cada um de nós Preste atenção no que ele está ouvindo Ouça Não é faça, é ouça Muita gente tem desejo de fazer muita coisa Mas Eu lembro De Marta e Maria Jesus entrou na casa De Marta, Maria e Lázaro Três irmãos E Marta estava agitada de um lado para o outro Querendo fazer muitas coisas Maria, sua irmã Estava sentada aos pés de Jesus Ouvindo Jesus ensinar Ouvindo Jesus falar Marta fica incomodada E diz para Jesus Senhor, você não se incomoda da minha irmã Não está me ajudando E Jesus falou Marta, você Anda inquieta Agitada Com muitas coisas Mas uma só é necessária Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada O que Jesus está dizendo? Jesus não é contra pessoas que queiram arrumar a casa Para receber visitantes, ok? Se um dia for visitar a sua casa Você pode arrumar a casa Fazer almoço Acho que todo mundo gostaria disso, ok? Jesus não é contra as pessoas que Como Marta Querem arrumar a casa A questão é quando A atividade Nos agita tanto Que nos impede de ouvir a voz de Deus É quando nós ficamos tão agitados Tão entulhados de preocupações Que isso nos impede de Chamar Israel Ouve Israel Ouve Israel Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ter ouvidos para ouvir Significa não apenas escutar Escutar é uma coisa Ouvir é outra Escutar é ouvir o barulho Mas ouvir de verdade É quando você presta atenção naquilo E em quem está dizendo Então o Senhor disse Ouve a Israel Por que? A Bíblia diz Que a boca fala Do que o coração está cheio Se Deus está falando Não é apenas uma palavra E um decreto Mas a expressão do coração dele Deus deseja Mais do que tudo Que cada um de nós Possa sentar aos seus pés E ouvir ele Expressar o seu coração De tudo que você pode pensar Que você deveria de viver O que você deveria de se dedicar a fazer A vida é cheia de muitas preocupações A vida é cheia de muitos alvos Necessidades Problemas E a gente tenta resolver todos Às vezes ao mesmo tempo Tipo conta Que tem a pagar Que a gente Escolhe qual vai ficar devendo no mês Ou qual que talvez vai pagar E a alma vai ficando agitada Não é? Tipo Marta Jesus Você não se importa De não me dar um emprego melhor Ou me dar um emprego Ou aumentar o meu salário Você está agitado com muitas coisas Uma coisa só é necessária Mas Jesus Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Uma Coisa Só é necessária Jesus está falando E o rei Davi Que devia ser um cara Muito agitado O rei Davi Que deveria de ser um cara Que tinha preocupação Imagina se você fosse um rei Será que você ia ter preocupação? Um rei Com exércitos E povos ao seu redor Querendo invadir Seu território E gente internamente Conspirando contra você Até mesmo na sua família Davi devia ter muita preocupação Mas ele disse Uma coisa só Eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa Habitar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar Para contemplar A beleza do Senhor E inquirir E meditar No seu santo templo Davi tinha muitas necessidades Mas a questão é que A resposta de todas elas Estava fundamentada Em uma só coisa O relacionamento dele com Deus O desenvolvimento De uma comunhão pessoal E íntima com Deus Davi não deixou de ser um rei Para buscar uma coisa Se eu quero ser alguém Que busca uma coisa Se eu quero ser uma pessoa Que está dedicada A ouvir a voz de Deus A questão não é parar Tudo que eu faço Para então poder ouvir A voz de Deus Mas é No meio daquilo Que eu faço Ouvir a voz Que organiza Toda a minha vida Que estabelece As prioridades Em tudo que eu faço Não é abandonar O seu emprego Para conseguir se dedicar A ouvir mais de Deus Mas é a ouvir de Deus Para que o seu emprego Seja batizado Na realidade De que Deus É um Deus Que trabalha Entende? Deus Não está nos chamando Para abandonar A nossa vida Mas Deus está Nos chamando Para ter um único foco Nessa vida Seja em qual for A atividade Que o Espírito Santo Nos colocar Qual for a vocação Que Deus nos der Uma coisa Só é necessária Busque apenas Uma coisa Deseje apenas Uma coisa Ouve Ó Israel Preste atenção em mim Preste atenção No meu coração Preste atenção Nos meus mandamentos Então Quando ele fala Ouça ó Israel Sequencialmente ele diz O Senhor O Senhor O nosso Deus O Senhor É único O que que tem Deus Que você é único Ouve ó Israel Eu sou único Deus De tantos mandamentos Que você poderia dizer Por que que a primeira frase Que ele ensina aqui Por que que Moisés A primeira frase Que ele vai falar Falar para o povo Vai dizer Deus é único É porque naquela época Existiam muitos Deuses Deus da chuva O Deus da prosperidade O Deus do sol O Deus da noite O Deus do amor Eles saíram do Egito E aquelas dez pragas Que Deus enviou No Egito São dez juízos Contra dez Deuses do Egito Então existia Uma pluralidade De deuses No mundo Que eles estavam Inseridos E Deus está dizendo Eu sou o único Eu sou um só Eu não sou vários Ou seja O culto E a sua atenção E a sua devoção Precisam ser singular Não podem ser devotadas A muitas coisas Jesus disse Ou você vai servir A Deus Ou a mamon Que significa O dinheiro E as riquezas Elias disse Se o Senhor É Deus Seguiu Se Baal É Deus Seguiu Essas palavras Essas frases Essas exortações Todas nascem Dessa frase Do fato De que Deus É único E se Ele é único Minha devoção Tem que ser Única Ou seja Tem que ser De uma só coisa Porque Deus É um único Deus E acontece Que muitas vezes Eu posso vir A pensar Que Existe hoje O Deus Família O Deus Dinheiro O Deus Fama O Deus Por favor Eu preciso De férias Talvez Não são Os mesmos Deuses Como no passado Mas a questão É A quem Nós Devotamos Mais O nosso Dinheiro O nosso Tempo As nossas Forças Nosso pensamento Quem mais recebe Mais de você Esse é o teu Deus Não adianta você Dizer que é cristão Que é de Jesus A questão é como você vive Suas palavras Podem apenas Podem apenas Ser uma mentira Eu sou de Jesus Eu amo Jesus Mas Quem recebe Mais de você Da sua força Do seu tempo Do seu dinheiro Dos seus pensamentos Das suas afeições Esse é o teu Deus Talvez Talvez a televisão É o teu Deus Talvez o dinheiro É o teu Deus Talvez sua família É o teu Deus Talvez o seu ministério É o teu Deus Talvez essa igreja É o teu Deus Sim, porque Eu lembro quando falavam Para mim Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Eu achava que era Buscar em primeiro lugar A igreja E as suas atividades Mas não é O reino de Deus E a igreja Não são sinônimos O reino Tem a ver com aquilo Que Deus está pedindo Para você Exigindo de você Ouve Eu sou um único Deus Sabe, a gente Pensa e se preocupa Bastante em ter as prioridades No lugar certo Então eu sempre escuto Pessoas falando assim Deus em primeiro lugar Família em segundo lugar O emprego em terceiro lugar E por aí vai Eu queria que você Parasse de fazer isso É Deus em primeiro lugar Deus em segundo lugar Deus em terceiro lugar Deus em todos os lugares Porque Deus não quer Ser o primeiro na sua vida Deus quer ser o único Sabe, se a Carol Dicesse assim para mim Meu bem, você é o meu primeiro Na minha lista Eu vou ficar com você O dia inteiro Mas só algumas horas Do dia eu vou ficar Com outro homem Ah Não sei Eu sinto que eu não ia querer A Bíblia diz Que Deus É zeloso Que significa Ciumento E a diferença Do amor E dos ciúmes De Deus É que nos ciúmes De Deus Não tem pecado E egoísmo O próprio ciúmes Dele por nós É para o nosso bem Deus não quer ser o primeiro Na sua vida Ele quer ser o único Porque ele é o único Deus Portanto Versículo 5 Ame O Senhor Eu sou o único Portanto Me ama É isso que ele está dizendo Me ama Eu não estou pedindo O seu dinheiro Não está pedindo O seu tempo Ele só quer uma coisa Amor Não porque ele é carente É porque amor É a essência De quem você é Porque Aquilo que eu amo Define Onde eu estou Quem eu sou James K. Smith Um filósofo Do Kelvin College Escreveu um livro Que se chama Você é aquilo Que você ama Novembro Esse livro vai sair em português Eu quero distribuir Para todo mundo aqui Todo mundo lê Lê nas igrejas caseiras Todo mundo lê esse livro Porque ele comenta Que nós temos a ilusão Do tal do Penso logo existo O que é penso logo existo É que o que define Quem eu sou É aquilo que eu penso Logo o ser humano É definido Poderia ser definido Como um cérebro Pendurado Colocado Em cima De um palito Crava Entende? Bota um pedestal E um cérebro em cima Ó Um ser humano Porque eu sou o que eu penso Se eu sou o que eu penso Basta ter um cérebro Em cima De um pedestal Mas não Não é isso E o crente acha Eu sou Eu creio Logo existo Se eu creio Numa doutrina Eu já Eu entendo ela E eu vivo ela Jamais Você é aquilo Que você ama E Deus Só tem Uma Exigência Pra você Não tem a ver Com quantos dízimos Você dá Não tem a ver Com quantas horas Você passa Nessa sala de oração Não tem a ver Com quantas horas Você faz evangelismo Não tem a ver Com quantos palavrões Você deixou de falar Com quantas horas De pornografia Você deixou de ver Não tem a ver Com você Servir os pobres Não tem a ver Com você Servir o necessitado Porque o apóstolo Paulo disse Que se eu tiver Tudo isso E não tiver amor Isso não serve De nada O amor É o centro E a essência Do que significa Realmente Ser cristão A tal ponto Que o apóstolo João Define Deus Como amor E portanto Amar A ele Amar A Deus Com tudo Que eu sou Com tudo Que eu tenho Com tudo Que eu possuo Com tudo Que eu penso É o resumo Do que significa Ser cristão Do que significa Ser adorador Ser adorador Não significa Ser cantor Significa Ser amante Eu posso cantar Muito Mas a Bíblia diz Esse povo Me honra Com os lábios Mas o coração Está longe De mim Amarás O Senhor Seu Deus De Todo o seu coração E muita gente Pode pensar Nossa Isso é tão óbvio Eu já sei disso Amar Deus todo o coração Mas a questão Não é se isso É óbvio A questão É se o teu coração Já é todo dele E eu não estou dizendo Isso como uma espécie De condenação Do tipo assim Você tem que amar Deus todo o coração Se você não está aqui Deus não te ama E você não é nada Não O que eu estou querendo dizer É o seguinte Que todos nós Nessa sala Devemos estabelecer Como missão De vida Chegar Nesse lugar De amar a Deus De todo o coração Talvez eu não amo A Deus De todo o coração Agora Mas eu preciso estabelecer Que eu não Vou Morrer Eu não vou Passar Dessa vida Para a próxima Para entrar No reino de Deus Sem que eu tenha Um coração Queimando de paixão Por Jesus Não tem a ver Com eu Fazer Um simples Um simples Esforço humano Mas significa Que eu estabeleço Um plano de carreira Para as minhas Afeições Minhas afeições O meu coração Aquilo que tem Por dentro de mim Eu preciso decidir Levar o meu coração Na direção De amar a Deus Essa deve ser A minha vocação Esse deve ser O meu trabalho De tempo integral É levar O meu coração A estar num lugar A tal ponto Que ele seja Totalmente de Jesus E se ele ainda Não é totalmente De Jesus Então minha jornada Ainda não acabou Não importa Quantos anos Eu tenha Se o meu coração Não pega fogo É sinal Que a hora Não chegou Eu preciso Que o Espírito Santo Mova E aqueça O coração A tal ponto Que Deus Derreta Todos os ídolos E tudo aquilo Que bloqueia Minha vida De sentir mais O amor dele Eu preciso Amar a Deus De todo O meu coração Com toda A minha alma Com todas As minhas forças Abre comigo Agora em Marcos Capítulo 12 A partir do versículo 28 Um dos mestres Da lei Estava ali Ouvindo a discussão Ao perceber Que Jesus Tinha respondido Bem Perguntou De todos Os mandamentos Qual é o mais importante Que pergunta Interessante Porque Talvez pra gente Não parece Muito importante O que ele quer saber Querido Existiam Trezentos E quanto Dezesseis Trezentos e dezesseis Mandamentos Que eles tinham que seguir A gente acha Que só tem os dez mandamentos Mas se você ler Toda a Torá Existem Trezentos e dezesseis É isso, não é? Seis Mais um Sete Sete Mais três Dez Eram os dez Mandamentos Que se dividem Em trezentos E dezesseis Três Um Seis Dez É muita coisa Imagina você Tipo assim Nossa Aliás Lembra Aquela conferência Tá lembrando Que um cara Começou a orar E bater nas costas Da gente São só Trezentos e dezesseis Mandamentos Nós vamos conseguir Rapaz Eu queria me matar Eu Gente Pensa comigo Eu saio do meu quarto Pra ir pra sala No meio do corredor Eu esqueci Que eu tava indo fazer Né? Imagina quando eu ficar mais velho Que para no meio da escada Não sabe se tá subindo Tá descendo O que dirá Lembrar de trezentos e dezesseis Mandamentos Eu não vou lembrar Às vezes eu tô no avião Indo ministrar num lugar Ou voltando E eu esqueço Se eu tô indo ou voltando Eu tô indo pra onde? Indo ou voltando Tem um segundo Deus Indo Voltando Sei lá Imagina lembrar De trezentos e dezesseis Mandamentos Jamais Então o cara pergunta Jesus De todos Qual que é o mais importante Que fazendo ele assim Já tá Né? Jesus respondeu O mandamento mais importante É esse Ouça Ó Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor Seu Deus De todo o coração Toda a sua alma Toda a sua mente E todas as suas forças Ou seja A vida é tão agitada Tem tanta coisa pra fazer Que a gente fica toda hora Querendo saber O que que Deus tá querendo de mim O que que eu tenho que fazer Pra crescer Você viu aquele cara que Qualquer coisa que dá errado Na vida dele Ele acha que foi brecha Né? É Bati o carro Nossa eu dei brecha Em alguma área A Carol por exemplo Tropicou aqui na entrada Aqui Naquele Toquinho de coisa Que nós temos que arrancar A coisa ali Daqui a pouco vai arrancar O dedo de alguém ali Na entrada Nós estamos indo pro culto Irmão É o diabo Não talvez É a gravidade E a nossa ignorância De não arrancar aquele toco Né? Tem gente que acha Que foi uma brecha Irmão A brecha é você Você é o irmão brecha Entendeu? Porque em pecado eu nasci Em pecado me concebi Você é pecador Você não dá brecha Você é brecha Se fosse por isso E você tá vivo até hoje Então assim Né? Tá tranquilo Mais ou menos Tá tranquilo Que mandamento Será que eu deixei Gente A gente foi Esse fim de semana Lá no Labri Lá na Em Minas Na casa do Guilherme de Carvalho Aí ele contou pra mim Não vou dizer quem é o autor Mas ele tinha um autor Que ele lia muito Que ele gostava muito Mas o cara dizia Que Deus só ia fazer Só ia Fazer Em cima do que eu orasse Entende? Que nós queremos que Deus age em cima daquilo que nós oramos Mas não que Deus só faz aquilo que nós oramos Tem uma diferença Então ele diz que quando ele ia dormir Se ele tinha esquecido de orar pela família No meio da madrugada ele tinha que levantar Porque eu não cobri minha família hoje em oração Satanás vai entrar e matar todo mundo Ele foi entrando num nível emocional de estresse Porque ele pregava isso E vivia isso Que ele tava ficando louco Sabe? No fim A gente tá virando igual esses fariseus Que querem saber como cumprir os 316 mandamentos Porque parece que se eu cumprir os 316 mandamentos Então eu orei Eu fiz devocional Eu criei os meus filhos direito E eu li a bíblia E eu fui na igreja E eu dei o dízimo Aí é como se fosse enchendo o tanquezinho E chega no fim Você mereceu a bênção e a aprovação de Deus Tudo vai dar certo na sua vida Só que isso não existe Primeiro Não vai dar tudo certo na sua vida Bem-vindo à realidade Coisas dão errado Jesus é um Deus que cura E o mesmo cara que ora e é usado por cura Morre de câncer Eu não entendo Como que faz isso? Jesus é o Deus que ressuscita Lázaro Pra Lázaro morrer de novo Já parou pensar nisso? Então o Lázaro ressuscitou assim Uns anos depois morreu de novo Será que é bom voltar? Se fosse bom Por que que Samuel disse pra Saúl? Por que que você me chamou? Você já viram lá em Samuel? O Samuel ficou irritado com o Saúl Chamando ele de volta dos mortos Não deve ser legal Deve ser melhor pra lá talvez Né? Não sei Ah, sei lá Então a gente fica estressado Em cumprir os 316 mandamentos Como se isso assim fosse Sabe como se Deus tivesse uma planilha E ele tá marcando Não tem isso Ele só tá pedindo Uma coisa Não é que você seja missionário intercessor aqui É que você ame ele Não é que você esteja em todos os turnos aqui orando É que você ame ele Não é que você dê todo o teu dinheiro É que você ame ele Não é que você dê o seu corpo pra ser queimado Em martírio Mas é que você ame ele E se a vida exigir Qualquer coisa O amor vai achar caminho Pra obediência Em qualquer área Se tiver que dar dinheiro O amor acha caminho pra dar dinheiro Se tiver que orar mais O amor acha caminho pra orar mais Se tiver que ser mártir O amor acha caminho pra ser mártir Mas se não tiver essa realidade interior Tudo é vazio Portanto Seu chamado Sua vocação integral Não é ser pastor Profeta Missionário Evangelista É amar Deus É só pra isso que ele te chamou É só pra isso que você precisa viver Mas talvez Pensar assim Pode só gerar condenação Ah, ok Eu não preciso cumprir 316 mandamentos Eu só preciso cumprir Um impossível 613 É o contrário Mas dá 10 igual Mas tava errado 613 Só duplicou 613 Não precisa fazer tudo isso Só faz um negócio impossível Tipo assim Pula a essa altura aqui Mesmo não tendo pernas Vai Parece que é isso que ele tá falando Ame a Deus de todo o coração Mas eu não consigo Nem gostar da minha mulher Às vezes Olha que eu vejo ela E dirá Deus que eu não enxergo Não tô falando da minha Tô falando um ser hipotético falando Não, é sério Se pessoas que nos fazem bem E não que Deus não nos faça Mas Se pessoas que a gente tá Todo o tempo interagindo Que a gente enxerga Que a gente ouve A gente tem dificuldade de gostar E dirá Deus Que é tão invisível Que às vezes a gente acha Que ele não existe Ou vai dizer que você acorda Todo dia Ai, tem certeza que Deus existe Hum Espera o primeiro ateu Cruzar na sua frente então Uai Direto nós temos dúvida Como amar Alguém que eu nunca vi Porque Pedro vai dizer Na epístola dele Sobre os irmãos Na igreja A quem não tendo visto A mais Então é possível Como isso acontece Eu queria encerrar Então hoje Isso não significa nada Você sabe Eu queria encerrar Essa palavra hoje Falando Sobre os quatro estágios Da experiência do amor Ou seja Como que o amor Pode crescer no meu coração Qual o caminho Que eu posso trilhar Para cooperar Com o Espírito Santo Para que o amor Cresça no meu coração Porque veja Você não vai acordar De repente Um dia no domingo Com o coração Amando a Deus Totalmente Acordei Nossa Tive um rompante De amor por Jesus Aqui do nada Não Amor É algo Que se cultiva Assim como Na família No casamento Numa amizade Se o amor For cultivado Ele cresce E se não for cultivado Ele diminui O amor Por Deus Também pode Crescer E também pode Diminuir E é por isso que Jesus Disse para a igreja Em Éfeso Você trabalha muito Ele elogiou O trabalho dela Mas ele disse Assim para ela Tenho porém Contra você algo Você deixou Seu primeiro amor Ela amava Mas deixou de amar Mesmo trabalhando Bastante Sendo uma igreja Excelente Apocalipse Capítulo 2 Vai mostrar isso Qual é o caminho Para o amor Crescer no nosso coração São quatro estágios O primeiro É receber A revelação Do amor de Deus Por nós Essa é a primeira fase Receber A revelação Do amor de Deus Por nós As quatro fases São o seguinte Só para você saber Nós recebemos O amor de Deus Nós amamos Deus de volta Nós nos amamos E amamos o próximo Essa nos amamos Pode ser meio estranho Mas eu vou te explicar Abre em primeiro lugar Em Efésios Capítulo 13 Versículo 18 Paulo está orando E ele diz Eu também peço Que Como convém A todo o povo santo Vocês possam Compreender A largura O comprimento A altura E a profundidade E a profundidade Do amor De Cristo Que vocês Experimentem Esse amor A medida Que seja Grande demais Para ser Inteiramente Compreendido Então Vocês serão Preenchidos Com toda a plenitude De vida E poder Que vem de Deus Então Ele pede Para que Essa experiência De conhecer o amor Em novas dimensões Largura Profundidade E altura Eles experimentem Isso Então se ele está Orando por isso É sinal De que Deus Pode nos dar isso E essa é a primeira Coisa que acontece Se você tem Bíblia aí E está acompanhando Abra em primeira João Capítulo 4 Versículo 19 Diz assim Nós amamos Por que Ele Nos amou Primeiro Existe um porquê Existe uma causa Existe algo Que gera O amor Por Deus Em nós Nós amamos A Deus Por que Ele nos amou Primeiro E o sentido Desse versículo Não é Uma simples Gratidão De amor Deixa eu te mostrar O que isso significa É muito importante Que você entenda isso A mentalidade De dívida De gratidão Por dívida Não nos faz Amar Deus Mais Deixa eu te explicar Se você Pensar assim Jesus Me amou Primeiro Lá na cruz Dois mil anos Atrás Que legal Agora Eu preciso Pagar Essa dívida Sim Porque ele me deu Um presente Tão grande Que agora Eu sou um Devedor Eu estou Devendo E em gratidão Na Jesus Eu vou Virar crente Isso Não é Cristianismo Isso Não é Vida Cristã A mentalidade De dívida E de pagar Algo Para Deus É só Uma blasfêmia Por que? Porque você Não pode Pagar Dar troco Do sacrifício De Jesus Por você Não A gratidão Não é Dívida Gratidão É uma alegria Uau Muito obrigado Senhor Mas não É a mentalidade Da dívida Ou do devedor Nós amamos Porque ele nos amou Primeiro Não significa Uma dívida Que eu sinto Eu tenho que amar Porque né Ele me amou Primeiro Entende? Tipo assim Essa mulher feia Para caramba Pagou minhas dívidas Agora eu tenho que Casar com ela Porque eu estou Devendo Porque é isso Que você diz Para Deus Quando você Acha que tem Tem que Amar ele de volta Como uma dívida É como se ele Te deixou numa ruim Mas não é isso Isso nunca vai ser amor Jamais O que ele está dizendo Aqui nesse versículo Nós amamos Porque ele nos amou Primeiro Significa que Na medida Que o meu ser É invadido Com o carinho Com o cuidado Com o desejo O zelo A paixão De Deus Por mim Conforme eu vou Me sentindo Amado Minhas afeições Vão despertando E acordando E elas Automaticamente Começam a se voltar Para Deus Em resposta a isso Eu vou sendo Amado E o amor Vai penetrando No meu ser Entende? Não é uma dívida É uma reação É uma reação Óbvia É uma resposta Óbvia Conforme nossa alma É preenchida Com a realidade Os sentimentos Ou a revelação O entendimento De que nós Somos amados Por Deus O nosso ser Desperta em amor Para ele Como resposta Essa é a chave Não é uma dívida É uma reação Do amor No nosso interior Então Esse é o primeiro estágio Se você quer Despertar O amor Por Deus Se você quer ser Alguém Que ama ele De todo o coração Você não tem que Começar simplesmente Amando ele Você precisa De revelação De que você é amado Porque nós amamos Porque ele nos amou Primeiro Se existe Falta de paixão Por Jesus Na sua vida O que você precisa É aumentar O entendimento Da paixão De Jesus Por você Se falta Devoção A Jesus Na sua vida Você precisa Aumentar A revelação Da devoção De Jesus Por você Ok Em Em Romanos 5 Versículo 5 Diz assim E essa esperança Não nos decepcionará Pois sabemos Quanto Deus nos ama Uma vez que ele nos deu O Espírito Santo Para nos encher O coração Com o seu amor O amor de Deus Irmãos É derramado No nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos é dado O Espírito Santo O Espírito Santo É aquele que Liga A energia Do amor Ou seja Você tem Deus Pai No céu Te amando Nesse momento Você tem Deus O Filho Que te amou Na cruz Há dois mil anos Atrás Mas entende Se alguém Está me amando Agora mesmo Lá no Japão Não me afeta Aqui nessa sala E se alguém Me amou Muito Há Cinco Seis Sete Oito meses Atrás Não me afeta Muito Hoje O Pai Nos ama No céu O Filho Nos ama Na história Mas é o Espírito Santo Que está Dentro de nós E ele ativa A realidade Do amor Do Pai E do Filho Dentro de nós Agora O Espírito Santo É o ativador Da realidade De que Deus Te ama Como ativador Porque uma coisa É Deus te amar Outra coisa É você sentir isso Deus te ama Mas nem sempre Você sente O Espírito E sentir aqui Não significa Simples Sentimento Ou emoção Mas é uma Profunda Convicção Um profundo Despertar Do âmago Do teu ser Para o fato De que Mesmo Não merecendo Não há nada Que possa Nos separar Do amor De Deus Que está Em Cristo Jesus O Espírito Santo Faz isso Ou seja É possível Orarmos Para que haja Um derramar Do Espírito É possível Nós orarmos Para que o Espírito Santo Nessa manhã Caia sobre nós E faça Aquecer A fornalha Da paixão Por Deus No nosso coração Não é uma coisa Que a gente inventa A gente invoca Deus Derrama mais amor Sobre mim Essa é a oração Jesus Faz aumentar O amor No meu coração E ele vai falar Amém E como que ele responde Derramando do seu Espírito Fazendo com que Suas Como diria Jonathan Edwards Afeições religiosas Acordem E sejam direcionadas A Deus Segundo nível Segundo estágio É que quando eu recebo Esse amor de Deus Pelo Espírito Santo Esse amor Começa A transbordar A transbordar De volta Para Deus O primeiro nível É que eu me percebo Como alguém amado Mas o segundo nível É quando eu amo De volta Abra em João 17, 26 Diz assim Eu Revelei Teu nome A eles Jesus está orando Isso ok Eu Revelei Teu nome A eles E Continuarei A fazê-lo Então Teu amor Por mim Estará Neles E eu Estarei Neles Essa frase É muito Intensa Ele está Dizendo Senhor Deus O teu Amor Imagina Jesus Pensa Jesus Deus O filho Está orando A Deus O pai Dizendo Pai O teu Amor Por mim Estará Neles Uau Isso é uma loucura E na verdade É a única e verdadeira sanidade Em primeiro lugar Significa que O que significa O amor que Deus tem Por Jesus Vai estar em nós Significa em primeiro lugar Que Você vai ter uma experiência De se sentir amado Por Deus Tanto Quanto Jesus É amado Por Deus Quanto Deus te ama Ah Só o tanto Que ele ama Jesus Será que Deus Sente Alegria Em Jesus Será que Deus é alegre Com Jesus Deus é alegre Com você Será que Deus tem Prazer Em Jesus Satisfação Regozijo Deus sente Prazer Alegria Satisfação Regozijo Em você Será que Deus Nesse momento No céu Está Decepcionado Ou Alegre Com Jesus Deus está Alegre Com Jesus E portanto Deus não Está Decepcionado Deus está Alegre Com você Porque Da mesma Forma Que ele Ama A Jesus Ele ama Você E ele Colocou Esse amor Dentro De você Mas não Termina aí Esse é só O primeiro estágio Que eu falei Antes Você Você pode Olhar Essa frase De outra Forma Também É que O mesmo Tanto Que Deus O Pai Ama O Filho Você Vai Amar O Filho Também Que nível De amor Existe Disponível A nós Basta Nós Deixarmos Que esse amor Adentre Nossa Alma Nessa Manhã Simplesmente Se a gente Abrir o nosso Coração Para o Espírito Santo É possível Que Deus Mude O nosso Interior A ponto De nós Sermos Totalmente Convictos Desse amor Dele Por nós E isso Se torne Um fundamento Que constrói Uma relação Da nossa Parte Para com ele Primeiro nível Deus nos Ama Segundo nível Nós respondemos De volta Para Deus E a premissa Básica Dessa série De palavras É a seguinte É impossível Amar A Deus De todo Coração E não Amar O próximo E É impossível Amar O próximo Do jeito Que Deus Quer Sem que isso Seja fundamentado Em amar A Deus Portanto Não existe Esse negócio De Ei Você está Enfatizando Demais Amar A Deus Tem que Enfatizar Amar O próximo Não Porque o amor Pelo próximo Somente Vai surgir Na medida Que eu amar A Deus O amor Pelos meus Irmãos Ele é o Transbordar Do meu amor Para com Deus Não o dividir Eu amo 50% Deus 50% Do meu próximo Entende a diferença De transbordar E dividir Eu não tenho Que tentar Organizar A minha vida Em 50% Eu amo A Deus 50% Do meu tempo Eu amo A Deus E nos outros 50% Eu amo O próximo Não Eu tenho Que amar Tanto A Deus Que isso Começa A derramar Para fora Na minha vida A tal ponto Que as pessoas Ao meu redor São envolvidas Nessa esfera De amor Ora Se Para que eu Ame o próximo Eu preciso Transbordar Transbordar De amor Por Deus Certamente Para transbordar De amor Por Deus Eu preciso Primeiro Descobrir O transbordar Amor De Deus Por mim Eu preciso Descobrir Eu preciso Me deixar Transbordar Por ser Amado Entende Que tem Muita gente Que gosta De ajudar Os outros E cuidar Dos outros Mas chega Uma hora Que você Tem que ser Ajudado E você Tem que ser Cuidado Você Que gosta Muito De trabalhar E de servir Os outros Sua família Seja quem for Já parou Pensar Que o serviço Cristão Ele é Simbolizado Na toalha Quando Jesus Lavou os pés Dos discípulos Ele estava Servindo os discípulos Ok E quando nós Servimos o próximo É como se nós Fizéssemos isso Só que às vezes A gente está Tão focado Em servir o próximo Que a gente Esquece o que Aquela passagem Está dizendo Porque aquela Passagem está Dizendo É que Não é Simplesmente Para a gente Lavar os pés Dos irmãos Mas é Para primeiro Jesus Lavar os nossos Pés E depois Ele diz Como eu fiz Com vocês Façam-os Com os outros Também Se eu não tiver A experiência De ser servido Por Jesus Eu nunca Vou ser habilitado A ter a experiência De servir os outros Se eu não tiver A experiência De Jesus Lavar os meus pés Eu não vou saber Lavar os pés Dos outros Eu preciso Deixar Jesus Me cuidar Eu preciso Deixar Jesus Me proteger Me tocar E não querer Ser tão altruísta Que falar Não Deus Não precisa Me amar Eu já Te amo Da minha Própria Força Não existe Como É como Aquele negócio Que eu falei Pula aqui Sem ter perna Não tem como Eu preciso Receber Primeiro Esse amor E então Transbordar Ele para fora Só que Ele não vai Transbordar Em primeiro lugar Em relação Ao meu próximo Eu começo A amar Deus de volta E de repente Antes de que Esse amor Comece A transbordar Pelo próximo O terceiro Estágio A terceira Experiência De amor É eu Começar A me amar No amor De Deus É eu Começar A me enxergar A luz Da graça De Deus E talvez Talvez isso Pareça Estranho O versículo Diz Ame o próximo Como A Si Mesmo O John Piper Discorda Do que eu vou Falar agora E eu concordei Com ele Durante muito Tempo Mas eu tenho Só uma Colocação Para talvez Discordar dele Totalmente Agora Vamos lá John Piper Vai dizer Que esse versículo Não significa Que nós temos Que amar A nós mesmos Porque ele Diz que nós Já amamos A nós mesmos No fato De que nós Temos um instinto De autopreservação Ok Um bom ponto Só tem um problema Se eu tenho Que amar O meu próximo Como a mim mesmo Quer dizer Que é só Preservar o outro Vivo E não Só isso Eu só deixo O Vitinho vivo Eu dou a comida Para ele Quando eu estiver Doente Eu dou uns remédios Mas assim Conversar com ele Não Como Sabe por que Que às vezes Você não ama Mais o próximo Na verdade Você ama O próximo Como você se ama Certa vez Uma mulher Estava orando Dizendo Oh Deus Eu quero amar O meu próximo Como a mim mesmo E Deus disse Esse é o problema Você já ama Você se odeia Tanto Que você só faz Mal para os outros Deus Deus não falou Com esse tom De voz Esse é o meu jeito Pentecostal De falar Deve ter sido Bem mais carinhoso Meu jeito Sanguíneo Pentecostal Mas entende Você já ama O próximo Como a si mesmo E se eu Não amo O próximo É sinal Que eu não me amo Mas não é me amar De um pensamento Egoísta Mesquinho Mas é em primeiro lugar Saber que eu sou Imagem de Deus Tudo o que Deus faz Não é bom Sim Eu fui feito por Deus Sim Vamos olhar o Salmo 139 Versículo 13 Tu formaste O meu interior E me teceste No ventre Da minha mãe Eu te agradeço Por me teres feito De modo tão Extraordinário Tuas obras São maravilhosas Disso Eu sei Muito bem Peraí Vamos pensar aqui O versículo diz No 13 No 13 Você me formou No 14 Você me fez De modo extraordinário E depois ele diz Tuas obras São maravilhosas Mas que obra Que ele está se referindo aqui Hã? Ele mesmo Ele está dizendo Eu Sou Maravilhoso Porque a próxima frase diz Eu Sei Disso Muito bem Não só ele era maravilhoso Como ele estava Autoconsciente Do fato Porque tem gente Que pensa que Não, nós somos Maravilhosos Mas se eu ficar Autoconsciente Fico arrogante Não Você fica arrogante Quando você não percebe Que o outro Também é Não é falta De se valorizar Que vai gerar arrogância É falta de ver O valor do outro Que vai gerar arrogância Versículo 15 Tu me observavas Quando eu estava Sendo formado Em segredo Enquanto eu era Tecido na escuridão Tu me viste Quando eu ainda Estava no ventre Cada dia Da minha vida Estava registrado Em teu livro Cada momento Foi estabelecido Quando ainda Nenhum deles Existia Como são preciosos Os teus pensamentos A meu respeito É impossível Contá-los Não sou capaz De contá-los E enumerá-los São mais numerosos Do que os grãos De areia E quando eu acordo Tu ainda Estás comigo O que é que ele Está dizendo aqui Ele está dizendo o seguinte Eu sou o preferido De Deus Eu sou E você também Peraí Mas você é o preferido Não Eu sou o preferido De Deus Eu sou E você também A única diferença Talvez é que eu acredito Nisso Ah, isso é arrogância Não Porque você também é Mas cada um De nós É responsável Por abraçar Essa revelação Eu te desafio Próxima vez que você For orar Dizer Pai Teu filho favorito Está aqui Você pode achar assim Nossa Isso é arrogância Espera para ouvir O que ele vai responder Ele vai responder assim Hum É isso mesmo Anjos Fiquem em silêncio Seres viventes Parem O meu predileto Chegou Como assim? Porque eu amo ele Como eu amo Jesus E Jesus é meu predileto E se eu amo ele Como eu amo Jesus Ele é meu predileto Jesus O filho que você mais ama Está aqui Eu sou o filho Que Deus mais ama Não sei se você sabe E você também Ele consegue nos amar Numa particularidade Num escândalo De particularidade Tão sublime Que não há mais Nada para fazer A não ser Ficar muito alegre Com quem nós somos E se por acaso Na sua mente Você imagina Que você gostaria De ser outra pessoa Se você quisesse Ter outro cabelo Ou ter cabelo Ter barba Ter ou não Barriga Uma outra cor De pele Um outro tipo De olho Um outro tipo De cor Do cabelo Um outro tipo De tom De voz Isso é pecado Isso é pecado Porque você está dizendo Que o que O Deus perfeito Fez Não é perfeito O suficiente Você está Você está Atribuindo Imperfeição Ao Deus Que te fez Perfeito E se eu Admiro E acho Belo Tudo o que Deus fez Eu sou Parte disso Eu sou Belo E eu Devo me Achar assim Isso não tem Nada a ver Com vaidade Isso não tem Nada a ver Com querer ser o tal Porque eu também Tenho que aprender A ver isso No meu próximo Mas eu só vou Amar o próximo Como a mim mesmo Na medida que eu Acredito que é possível Alguém como eu Ser predileto De Jesus Alguém belo Alguém único Eu vou conseguir Me voltar Para o meu irmão Eu vou conseguir Me voltar Para qualquer Pecador Nesse mundo E eu vou ter A mesma perspectiva Sobre ele E então Sim O verdadeiro amor Pelo próximo Nasce Aquele amor Que a gente Tanto fala Que a igreja Tinha que ter Ela vai ter Antes de Jesus Voltar Vai existir Uma igreja Que ama A Deus Totalmente Jesus Não vai casar Com uma noiva Tendo julgo Desigual No amor Ele vai ter Uma igreja Que ama A ele Tanto quanto Ele ama A ela E quanto Ele ama A ela De todo Coração Toda Alma Toda Força Todo Entendimento Você Faz parte Desse povo Ele vai Levar você A amá-lo Mais Ele é Responsável Por isso Mas você Precisa Dispor O seu Coração Nessa manhã Você Precisa Abrir A sua Vida Dizer Deus Eu quero Que você Toque Aqui Eu quero Que você Ministre O meu Interior Com a Realidade Do seu amor Eu quero Que você Jamais Esqueça Vamos Abrir Terminar Abrindo em João 14 Eu quero Que você Jamais Esqueça Que nós Vamos Amar A Deus Da forma Que Deus Define O amor João 14 Versículo 15 Se vocês Me amarem Vão Obedecer Aos meus Mandamentos Amar A Deus O Deus Invisível O amor Invisível Ao Deus Invisível Se torna Visível Quando eu Obedeço Seus Mandamentos Amando Os meus Irmãos E Vivendo O estilo De vida Do sermão Do monte Se você Quer saber Como O amor Por Deus Se parece Na prática Jesus Disse Que o amor Por ele Na prática Se parece Com Obedecer Aos seus Mandamentos Portanto É tempo De a gente Abandonar Esse pensamento Que está Invadindo A igreja De que Ser amado Por Deus E que Graça De Deus É viver De qualquer Jeito De que Ser radical Para Jesus É um negócio De missionário De que Ser intenso Para Deus É para uma elite Não É para salvo Porque a graça Que te Perdoa É a mesma Graça Que te Santifica O poder De Deus Que fez Você Nascer De novo É o mesmo Poder Que vai Santificar O seu Coração Não Existe Graça Que não Gere Obediência Se você Não vive Um estilo De vida De obediência Ao sermão Do monte Mateus 5 Mateus 6 Mateus 7 É porque A experiência Do amor Ainda Não é Grande No seu Coração Certamente Você tem O amor De Deus Dentro de você Se você Tem o Espírito Santo Mas ele Pode estar Do tamanho De uma Semente É preciso Deixar Que essa Semente Crie raízes Se torne Uma grande Árvore E frutifique Com os frutos Da obediência É preciso A ação De Deus Nosso Interior Que faça O nosso Amor Crescer Até que ele Frutifique Em obediência Os mandamentos De Deus Isso não Quer dizer Que eu vou De repente Pensar assim Ah Ok Então eu não Vou fazer nada Eu não vou Amar mais Meu próximo Eu só vou Querer Ser amado Por Deus E o meu próximo Fique pra lá Né Tem um mendigo Na rua Tá passando Atropela ele Né Por que? Ah porque Eu tô querendo Receber mais Do amor de Deus Era uma piada Tem um irmão Aqui na comunidade Que tá sofrendo Deixa ele sofrer Por que? Não vai amar ele? Não, não Eu tenho que primeiro Aprender a ser amado Por Deus Pra depois amar o irmão Então assim É só pra dizer Tipo assim Não seja Uma topeira Não pegue O que eu estou Dizendo Pra inventar Um tipo de processo Que pode te liberar De obedecer a Bíblia Vamos fazer o seguinte Vamos atacar Essas quatro áreas Ao mesmo tempo Vamos começar A pedir pra Deus Senhor eu quero Me sentir mais amado Por ti E eu quero te amar mais E eu quero me ver Como alguém amado E eu quero amar Meu próximo Jesus eu quero Obedecer A tua palavra 100% Eu quero Obediência Radical Não porque eu quero Ser um missionário Mas porque eu quero Ser apaixonado Deus não está Buscando Trabalhadores Deus está Buscando amantes Os amantes São os que melhor Trabalham Mas ele não Está buscando Gente pra trabalhar Pra ele Ele está buscando Um relacionamento De amor